E assim, nós estamos, claro, na Cidade da Dança, falamos de dança agora há pouco, e também estamos na Cidade das Flores. E nesse mês de junho se comemora o Dia do Orquidófilo. Antes do mês acabar, a gente não pode deixar passar em branco. É por isso que a gente vai falar desse tema aqui, sim. E quem tá chegando ao vivo pra falar com a gente sobre isso é o Maicon Costa, porque o Maicon Costa está na Ajaó e vai falar, dá até, eu sei que por lá tem algumas dicas de cultivo de orquídea. Boa tarde, Maicon. O dia tá bonito por aí, né? Maravilhoso, né, Mica? Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos ligadinhos aqui no Vermais. Uma planta que é símbolo aqui de Joinville, né? A orquídea é uma flor que representa a Cidade dos Príncipes e também a Cidade das Flores. Dá só uma olhada nessas aqui, ó, que foram colocadas aqui pra que você de casa, né, possa se deliciar também e se encantar. Olha só que delicadeza. São diversas cores, né, diversos formatos e também o aroma dela muda, né? Dependendo da planta também muda. O pessoal de casa fica encantado. O pessoal que vai na Festa das Flores, por exemplo, quer levar pra casa, né, um exemplar da orquídea, que é, de fato, símbolo aqui de Joinville. E elas embelezam bastante o ambiente. Agora, a dificuldade pra algumas pessoas é manter isso aqui, tá? E eu confesso que é um trabalho um pouquinho complicado. Pra quem não tem, por exemplo, conhecimento, eu garanto que não dá muito certo. Eu já levei uma orquídea pra casa uma vez e eu vou dizer pra vocês que durou um mês. O que será que deu de errado? Quem vai explicar tudo isso pra gente é o Luiz Carlos. Vem cá, Luiz, por favor, boa tarde pra você. Vice-presidente da AJAO, que hoje reservou o tempo pra conversar conosco. O Luiz montou até uma mesa aqui, dá só uma olhada, porque a gente vai montar aqui, né, Luiz, um exemplar e você vai dar dicas. Deixa eu começar perguntando a importância dessa flor e a procura. Se, de fato, as pessoas gostam bastante, né, e acabam se interessando. Boa tarde. Boa tarde. A orquidofilia, as orquídeas do gênero, né, todas elas são umas plantas que realmente ela incentiva as pessoas a terem no seu, na sua casa ou no seu orquidário, no caso dos orquidófilos, né. Mas é uma planta que encanta as pessoas pelo fato exatamente da floração, do perfume e da cor, né. Você percebeu, né, que eu disse que comigo, por exemplo, a experiência não foi muito boa. Em um mês, eu acabei destruindo a planta. O que pode ter dado errado? As pessoas, por exemplo, molham muito ou deixam de molhar, colocam na terra. Quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora de lidar com uma orquídea? É, os principais são, lembrando que ela precisa de sol, ela precisa de controle de luminosidade, né, no caso sol, precisa de rega e precisa de adubação. Esses são os principais fatores que tem que se levar em consideração. E quando você adquire uma planta, né, no início, você, logo após a floração, você tem que verificar se ela não precisa de um replantio, se não precisa substituir o substrato dela. Quando você fala de luminosidade, é para deixar no sol mesmo? Deixar o sol pegando nela ou não? Não, a orquídea não, ela pode ser cultivada em pleno sol, do início do nascer do sol até 10 horas da manhã no máximo. Depois, ela precisa de uma cobertura de proteção, ou um plástico, igual esse que vocês já viram aqui, ou uma cobertura plástica de sombrite. Por isso que, então, muita gente, quando planta a orquídea no jardim, tem que observar onde o sol nasce e onde o sol se põe. Então, deixar ela sempre virada para o lado do sol do primeiro, do início do dia, né, ou da manhã. O nível do sol, ele vai, para onde ele vai circulando, a planta vai acompanhando. A planta sempre está de frente, atrás do nascer e o pôr do sol. E quando você fala da rega da planta, né, tem que encharcar, botar bastante água, com que frequência, ou é pouca água, qual que é a dica? Ela pode ser molhada à vontade, água para escorrer mesmo à vontade. Só que, primeiro, regou, deixa essa planta secar bem e depois você novamente molha ela. Nunca molhar com muita frequência. Tem que primeiro esperar secar bem para depois molhar novamente, daí molha à vontade. Luiz, vem aqui atrás, então. Vamos mostrar, por exemplo, esse vaso aqui, ó. A gente observa que ela está nos cascalhos, nos pedaços de madeira até muito grande, bastante grandes aqui, né? Ou seja, então a água não fica acumulada. Esse é o segredo, não deixar acumular. Então, cada orquídea tem a sua própria personalidade. Nós estamos falando aqui, dando um exemplo de uma vanda. A vanda, ela é uma planta nativa de regiões de pântanos. Muita umidade, mas essa umidade não está na planta, essa umidade está no solo. Então, a gente que tem o hábito de cultivar essa planta dentro de substrato, pode ser de tocos de madeira e tal, mas essa é uma planta que ela precisa de mais umidade que uma catleia, que uma laelio-catleia, uma braço-catleia, entendeu? Então, a vanda já é um caso à parte. Olha, uma ótima oportunidade, então, para você que está nos assistindo. Preste bem atenção, porque o Luiz agora vai dar aquela aula para a gente, né? Como montar um vaso, como fazer esse cultivo e esse cuidado, né, Luiz? Como que a gente começa? Qual o primeiro passo? Para ser bem prático, você adquiriu uma planta, ela chegou nesse estágio aqui, a flor já está morrendo, tá? E daí você fica com essa planta lá na mão, sem saber o que vai fazer. Só um detalhe, o fato da planta morrer não quer dizer que está tudo perdido, né? Só para acalmar o pessoal de casa. A flor, digamos, né? A flor morrendo não é sinal de que está tudo perdido. A flor tem um tempo de vida de 10 a 15 dias, 7 dias, depende da planta. Mas isso aí é um procedimento normal. Ela vai florescer, ela vai chegar nesse estágio, vai começar a ficar feia, morre, seca. E daí você não sabe o que fazer com a planta. A planta, ela te dá sinais. E o que acontece? Logo após a floração, ela entra num período de dormência, ela dá uma tranquilizada para se reestruturar novamente e volta a crescer. Como é que a gente sabe disso? A partir do momento que ela começou a emitir raizinhas novas, está na hora de mexer na planta. Essa aqui, bem verde aqui, já é uma, então? É uma raiz. Tudo isso aqui já é raiz. Aqui ela já iniciou o ciclo de crescimento novamente. E aí não dá para deixar no mesmo lugar. Como ela já está para fora do vaso, então o interessante é juntar quatro bulbos aqui da planta e fazer um corte nela e replantar essa planta antes que essas raízes comecem a ficar muito compridas e fique difícil novamente de colocar dentro do vaso. É o que a gente vai aprender aqui. Pode ser. Bora lá então. Monta aqui para a gente. Temos. Rapidinho a gente dá um jeito. Se estourar o Micael briga com a gente lá. Vamos lá. A primeira coisa é ter um vaso. Lembrando que a gente precisa de substrato. Hoje o substrato mais comum no mercado é casca de pinos de carvão e um pouquinho de esfagno. Nada de terra. Esquece terra. Na orquídea não se usa terra. Pode ser um pouquinho de brita também. Aí é o seguinte, é só tirar a planta do vaso, dá uns apertinhos nela para afrouxá-la dentro do vaso. Quando tu fala da brita, Luiz, dá até para misturar as duas coisas, né? Aquele cascalho com um pouco de brita. É o que tem aqui, por exemplo, nesse primeiro vaso, dá uma olhada. Olha só, tem carvão também. Esse primeiro vaso é exatamente o substrato que eu acabei de falar. Casca de pinos, carvão e tem um pouquinho de brita. Faz o corte das três ou quatro bulbos da planta e joga bem na traseira do vaso. Igual está esse exemplo aqui, a parte da frente para brotar novamente, enraizar. E essa planta vai estar bem replantada no ano que vem e florindo também. Como é que tu tira ali? Mostra para a gente. Adquiriu a planta, arranca ela do vaso. Deixa eu soltar ela aqui que ela está amarrada ainda. Um arame ali, né? Todo esse procedimento, quem adquire uma planta, ele vai ter que fazer. Livra ali todas essas amarras aqui, que isso faz parte do processo, para deixar a flor bem bonita. E quando ela vem, ela vem bonitinha, tem esse ferrinho, toda decorada. Toda ajeitadinha. Daí tira ela do vaso, arranca ela do vaso. Aqui também tem um... Arranca ela do vaso, é assim mesmo, tem que ter uma bancada bem grande, espaçosa para isso. E aquele momento gostoso de pôr a mão na terra, nesse caso não tem terra, mas pôr a mão na massa. Esse aqui é o momento da terapia ocupacional. Qual é a parte que tu tira, então? Tu tira, divide aqui. Como você vê, essa planta aqui, só o fato de a gente já mexer nela, já abrir em duas partes. Por quê? Porque aqui tem uma muda e aqui tem outra muda. No coletivo já veio isso. Aqui tem mais uma mudinha. E outra ainda. Aqui tem mais uma mudinha. Isso faz parte do coletivo, tá? Legal. E aqui está outra parte da planta. A pessoa comprou uma e acaba depois multiplicando. Acaba levando duas, três, tá? E então, nesse momento, você tem que tomar muito cuidado para não danificar essas raizinhas. Ok. Limpa toda a planta, tira o excesso de sujeira, tá? Aquele substrato antigo. É. Use uma tesoura para tirar o excesso de raiz se precisar. Se tiver raiz podre, se tiver uma ponta aqui que você quer eliminar. Tira sem pena. Corta. Esteriliza a ferramenta. Eu uso aqui um maçarico, que é a forma mais rápida de fazer isso. Liga ele, aquece, corta novamente. E aí a planta está pronta. Se quiser, se quiser não deve, pegar e tirar todas essas brácteas, essas folhas secas aqui, ó. Deixa tudo livre, para isso aqui não ficar acumulando inseto aqui embaixo dela, tá? Sim. E aí a planta está limpa. Aqui, tem que pôr algo no fundo? Como que tu prepara? Excesso de raízes também, tira tudo fora. Isso aqui já está seca, ó. Elimina esses excessos aqui, ó. Deixa ela apresentável para ir para dentro do vaso. Ó. Aqui já dá para colocar ela dentro do vaso. Vamos lá, então. Ó. Então, a gente tem que lembrar que a parte da frente da planta é onde floresce. Essa parte tem que ficar com o espaçamento de dois dedos aqui. Não encostar no vaso. Não encostar no vaso. A parte de trás, a rabeira da planta, essa sim pode encostar atrás do vaso. E aí o que você faz? Você coloca isso tudo dentro do vaso. Tá. Tá. Acomoda as raízes lá dentro. E a posição dela é essa aqui, ó. Tá? Encostada a rabeira aqui no vaso. Então a flor para frente deixa distância no vaso. Gente, esse rizoma que tem aqui, ó, que vai indo e subindo o pseudobubo, não deve ser enterrado. Então agora sim, material limpo, material novo. Quer que eu segure aqui? Não, o procedimento é sempre assim que a gente faz. Ó, e vai enchendo de material do lado. Uhum. Tá? Só completado. Vai centralizando e completa o enchimento de substratos. Luiz, me diz uma coisa. Fez a troca de vaso, fez todo esse procedimento. Já rega no primeiro dia, já tem que molhar. Já rega no primeiro dia. Acabou de replantar a planta aqui, ó. Encheu de substrato. Acabou de colocar o substrato, socou bem as laterais. Pega essa planta, vai lá na torneira e lava bem, lavado de substrato. Encharca à vontade. Sem dó. Sem dó. Que legal. Luiz, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas dicas, dicas valiosas, porque eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo também já em algum momento teve algum problema com a plantinha. Então essas são as dicas. Você pode inclusive depois rever esse conteúdo nos canais do Ver Mais no YouTube, no ND Mais também, se você não conseguiu acompanhar e anotar tudo. Dicas valiosas para que você tenha plantas assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Bem vivas, bem coloridas, bonitas. É só seguir essa dica que a gente deu aqui. E aí, Mika, gostou? Eu amei, Maicon. Amei essas dicas. Você sabe que assim, ó. Eu não tenho muitas habilidades com as plantas. Já até matei um cacto, tá? Até já matei cacto. Eu queria te perguntar, então, aproveitar. Você tem planta em casa? Você cuida bem das suas plantinhas? Tenho, sim. Tenho algumas. Eu tenho, por exemplo, suculentas. Tenho cactos também. E tento ter orquídea. Mas acho que agora com essas dicas do Luiz vai dar certo. Olha só o resultado, ó. Firminha no vaso. Tá ali com o substrato. Deu tudo certo. E agora a flor vai cair, como o Luiz explicou, né? E essa planta vai ficar lindíssima. Em relação à suculenta, né, Mika? Só aproveitando. Quando a gente tem suculenta e cacto, tem uma diferença. O cacto, por exemplo, não gosta tanto de água. Então não dá pra plantar muitas vezes no mesmo vaso. Porque a suculenta já prefere ficar na umidade. Isso aí eu aprendi, levei pra vida e hoje as minhas plantinhas não morrem mais. Pelo menos essas, né? Viu só. Valeu, Mika. Um abraço pra você. Mika, um expert em plantas aqui. Um abraço, meu amigo. Bom trabalho por aí. Tem mais matérias aí pra fazer também. Show de bola, né, gente? Tchau, tchau.